Resultados muito rápidos e é isso que reflete a resposta do Rui Costa? Ele tem que apresentar, ele tem, não tem jeito, porque vamos lembrar que qualquer governo ele tem, digamos assim, uns 100 dias de lua de mel, mas a gente está falando de um governo que ganhou raspando, a gente está falando de um governo que ganhou quase que 50 mais 1, ele não ganhou nem com 1% de diferença. Então, houve uma vitória de um país extremamente dividido. E não só os eleitores do Lula, não só as pessoas que não votaram no Lula vão cobrar muito, como quem votou no Lula também, claro, vai cobrar. Então, tem que mostrar, tem. E tem uma urgência muito grande nesse momento que é a fome, é a grande urgência hoje do Brasil, a gente reduzir urgentemente o número de brasileiros que estão com fome até a gente conseguir voltar ao patamar que a gente estava anos atrás de erradicação da fome. É muito difícil, é uma agenda que, na verdade, não vai ser rápida, mas se pelo menos a gente com o Lula conseguir, nesses três primeiros meses, baixar desse número de 33 milhões de brasileiros passando fome, isso já vai ser uma resposta positiva. Agora, em três meses também, eu acho que outro desafio dele é que ele tem que fazer o Brasil crescer nesses três meses. Não vai ser dado ao Lula muito tempo para errar ou para mostrar resultado. Ele tem que fazer as pessoas, o mais rápido possível, voltarem a ter três refeições, como ele sempre disse, acertadamente que é o correto, e fazer o Brasil crescer. Obrigado. Obrigado.